Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre as 10 dicas para criar uma mente forte que vence qualquer obstáculo. Essa é a parte número 2. E aqui, no caso, eu vou continuar falando sobre mais 5 dicas que vão poder te ajudar a criar essa mente forte. Lembrando, mente forte é o contrário da mente fraca, como a gente fala, por exemplo, a mentalidade rica da mentalidade pobre. Então entenda que a mentalidade forte é uma construção, ela não é ganha, ela é adquirida, ela é transformada, ela é cada vez mais exercitada para que você chegue nela. Sexta dica que eu quero passar para você é olhe pelo lado positivo. Isso não é fácil, porque a gente costuma sempre observar as tragédias, não é assim? Você liga a televisão, você vê nas redes sociais, só tem tragédia, Diego. Pessoas brigando entre si, é cancelado, censurado, aquele lance que você está acostumado a ver. Só que ao mesmo tempo, será que isso é uma coisa que pode trazer também reflexos positivos para mim? E lógico que pode, por exemplo, qual que é o lado positivo de você ficar ligando a televisão e só ver as mesmas coisas? Que existem coisas que não estão sendo mostradas na televisão. Então existe um lado positivo. Nas redes sociais, por exemplo, que tipo de pessoa que você está seguindo? Será que é uma pessoa boa? Será que na verdade está agregando para você? Até mesmo que qualidade dos livros que você lê, seriados que você assiste, documentários, até mesmo, por exemplo, cursos, treinamentos, se você está fazendo ou não, será que na verdade está te atraindo, te levando para um próximo nível? Ou, muito pelo contrário, você está decrescendo, você não está crescendo o tanto que você poderia crescer? Isso é de fundamental importância porque quando você começa a rever sua vida por este lado, por esse prisma, você começa a entender que tudo tem um aprendizado, tudo na verdade tem uma semântica, um significado por trás, que seria um implícito, aquilo que você não consegue ver. Tanto que tem até uma frase clássica do Leibniz lá do século XVIII, que eu sempre repito, que é a percepção não é a realidade. Então, aquilo que você entende, até mesmo sobre você, não é real, porque é uma limitação que você acreditou que é você. E quando você vê o lado positivo, peraí, posso crescer, posso ver as coisas de uma outra maneira, as coisas, elas se abrem, né? Como aquele efeito que a gente fala na neurociência de um momento ahá. É um momento ahá, é uma, por exemplo, uma conexão sináptica que você tem. Quando você, na verdade, por exemplo, tem aquele clique, a intuição do seu coração, um pensamento novo, caramba, é isso? É nessa perspectiva que, na verdade, as coisas acontecem. Aí você começa a ver, peraí, tem um lado positivo disso que está acontecendo? Sempre tem um lado positivo. É aquela coisa, até aconteceu recentemente comigo, eu perdi meu voo, o voo foi cancelado, tive que esperar por horas no aeroporto. Peraí, tem um lado positivo, né? A gente já sabe, tem pessoas, por exemplo, que às vezes pegaram o voo e faleceram depois, porque eu dei alguma pane, falta de manutenção na aeronave, assim por diante. Tudo tem um lado positivo. Então, reflitam mesmo, revejam as coisas por esse prisma também. Sétima dica que eu quero passar pra você, não deixe o medo te parar. E se tiver medo, vai com medo, porque o medo, ele não é uma limitação, ele não deve ser usado por você como uma muleta, mas como uma alavanca. E pode ser que, na verdade, você esteja com muito medo assistindo ou mesmo escutando esse podcast, esse vídeo. Porque o medo, na verdade, ele é diário. Sempre vai ter, né? Você sempre vai ter medo em relação a fazer o novo, entrar no desconhecido, a você, por exemplo, entender as coisas como elas poderiam ser. A gente, por exemplo, tem o nosso cérebro reptiliano, que faz parte do seu cérebro. Não é algo que, na verdade, vai mudar, porque faz parte do que nós somos nessa realidade, nessa existência, nessa dimensão. Então, como que você pode ter uma melhor relação com isso? Logicamente, entendendo um pouco mais por que eu ajo dessa maneira. Sobreviver é algo que sempre vai estar com você. Mas sobreviver, você tem que entender que, na verdade, não é o fim. É um meio. Se é um meio, tem como você vivenciar isso de uma outra maneira. E a outra maneira que eu estou convidando você é viver com medo, né? Não estou dizendo que, nossa, então eu vou viver no estresse. Não, não. O medo faz parte de você. Se você sentir, por exemplo, putz, eu estou com medo de fazer isso. Sim, você vai estar com medo, porque você está indo para o desconhecido. São novos relacionamentos, são novas parcerias comerciais, é uma nova oportunidade profissional, é uma forma nova de você criar renda passiva, é uma forma de investir seu dinheiro, de crescer. É uma nova forma, por exemplo, de você ter uma nova experiência, como casal, ou mesmo uma experiência com seus filhos, viajando com eles. Enfim, tudo é novo. É o desconhecido. E quando você entra nesse mundo desconhecido, é um verdadeiro mundo, entendeu? E aí, nesse caso, você começa a ter uma melhor relação com o medo. E você não treina isso, você não trabalha isso. E isso, muitas vezes, foi meio que deixado de lado por você. Não faça mais isso, entendeu? Porque isso tende, ao invés de te ajudar a te conhecer mais, na verdade, a cada vez te afastar de você mesmo, de você mesmo, né? Oitava dica que eu quero passar para você, preste atenção à sua conversa interna, sua conversa interior. O que é uma conversa interior? Principalmente seus pensamentos, só que como você não treina seu coração, você não treina o quê? A conversa com a sua intuição. E aqui não se trata de algo que não seja científico, porque é científico. A gente sabe que seu coração, ele emite mais ondas eletromagnéticas do que o seu cérebro. Inclusive, você tem um milhão de neurônios também no seu sistema digestivo. Então, ou seja, são três cérebros que trabalham entre si. Então, a conversa interior não acontece só aqui. Mas, provavelmente, você pode só focar aqui no seu cérebro. Então, assim, o que tipo de pensamento que eu estou tendo agora? Se eu estou tendo um pensamento negativo, é sobre o quê? É sobre uma pessoa? É sobre uma situação? É sobre um evento no passado? Qual que é esse tipo de evento? Por que eu estou vendo isso? Porque, na verdade, está desse jeito. Outros aspectos é essa conversa interna, ela é positiva ou negativa? Ou seja, tem um objetivo de me melhorar? Ou mesmo de prejudicar? Ou mesmo de estacionar? Eu vou ficar só falando disso e as coisas não vão melhorar? Então, assim, perceba que existem tonalidades. É como as cores, né? Por exemplo, do preto, da cor preta para a cor branca, existem várias tonalidades de cinza. Então, a mesma coisa com você. Existem vários aspectos acontecendo. Você sabe que, na verdade, precisa rever isso, principalmente essa conversa interior, a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade das suas emoções, a qualidade das suas atitudes. Mas, se você não rever, alguém vai fazer isso por você. Às vezes, você não vai gostar disso, tá? E, ter essa conversa interna, ela demanda com que você pare de tudo. E, muitas vezes, tenha momentos mais introspectivos. E, aqui, no objetivo, não é você fechar-se para o mundo. Não é essa ótica. Mas, é você o quê? Também ter momentos para você, com você, de você. Tá bom? A nona dica que eu quero passar para você é pratique a atitude da gratidão. porque, a partir do momento que você agradece a tudo que está acontecendo, e, tanto acontecimentos positivos, acontecimentos negativos, pessoas que apareceram, que, às vezes, te traíram ao longo do processo, também. Porque ela apareceu para me mostrar isso que eu não quero fazer com ninguém. Às vezes, até mesmo, situações no trabalho. Pô, isso eu não precisava ter ouvido. Ou mesmo, nossa, não está dando certo essa relação profissional. Ou mesmo, eu não estou sentindo que, na verdade, eu estou evoluindo, até em termos financeiros. Tudo acontece para o seu bem. E, quando você começa a enxergar com essa ótica da gratidão, fica mais fácil de você entender como a lei natural, ela funciona. E aí, você começa a agradecer tudo o que está acontecendo. Porque, quando você começa a ter uma atitude de gratidão, você faz a mudança da frequência, da sua vibração, de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Então, tudo já está acontecendo na minha vida. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Às vezes, você não tem o dinheiro, mas você tem uma vida. Você tem, por exemplo, forças para trabalhar. Às vezes, até uma bolacha. Eu já passei fome. Então, assim, não é fácil quando a gente fala sobre a nossa própria história de vida. Existem vários aspectos. Financeiros também, crises financeiras que a minha família passou. Então, assim, não é fácil de você, às vezes, enfrentar isso. Eu não estou dizendo o que é. O grande lance é que isso vai te servir para te ajudar a crescer. Entendeu? E aí, no caso, a gratidão vai te ajudar nesse aspecto. Porque aí você vai reconsiderar muitas coisas que você não está trabalhando, não está avaliando de uma outra ótica, de uma outra perspectiva, sabe? E é mais fácil você criticar, você reclamar, você não agradecer. Tanto que é assim que quantas pessoas você elogia por dia? Quantas pessoas? Você elogiou alguém hoje? Você já elogiou alguém? Perceba que... Faz esse exercício, tá comigo? É o nosso compromisso aqui nesse podcast, nesse vídeo. Faça um elogio depois que você sair daqui. Faça um elogio com alguém. Perceba como que a pessoa vai mudar. Perceba como que ela vai sentir. Qual que é a emoção, a energia que ela vai entender, a vibração, até mesmo como que ela vai te responder. Você vai perceber que você mudou a vida dela, mudou a vida dele. E aí, nesse caso, você percebe que a gratidão não é algo superficial, mas é algo interior. Tanto que a psicologia positiva estuda isso. É científico também. A décima dica que eu quero passar para você criar uma mente forte é descubra soluções. Soluções tem a ver com aquilo que é o oposto do problema. Então, para você descobrir soluções, você tem que estar disposta, disposto a enfrentar algo desconhecido e também a resolver os seus problemas. Agora, uma ressalva. Se você quer continuar com o mesmo mundinho que você está vivenciando, mesmo marasmo, mediocridade, os mesmos resultados e ainda ficar reclamando mas não acontece nada, esse governo, esse partido político, economia, sociedade, grupos sociais, grupo de minoria, sempre colocando para fora ao invés de colocar para dentro a sua verdadeira função, com certeza, tudo aquilo que a gente está falando aqui sobre mente forte não vai funcionar. Procurar solução não é apenas procurar, descobrir e não fazer nada. Descobrir uma solução é eu sei agora o que precisa ser feito. Então, o fazer é muito mais importante do que só o descobrir. Porque para você, você medida com aquilo que você acredita e você às vezes é muito cética, muito pessimista em relação a isso. Então, você vai ter que fazer para provar para você mesmo, para você mesmo que você consegue resolver esse problema, que você na verdade não é apenas uma pessoa fracassada, que é uma pessoa que não está concretizando nada na tua vida. E quando você cria obras, planta, colhe aquilo que você está plantando, que são coisas positivas, você vai ver que na verdade, pô, eu faço coisas boas. E logicamente, você pode ter algum tipo de dificuldade às vezes no processo para criar uma mente forte. E eu quero convidar para você a descer um pouquinho aqui para clicar no primeiro link da descrição, aqui no podcast ou no vídeo, super fácil, super simples, que tem um treinamento nosso. E aí, no caso, você vai ser redirecionada ao clicar a uma página com mais informações sobre esse curso que pode te ajudar a fortalecer essa mentalidade forte que você está tanto precisando no dia de hoje, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. A gente se vê em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto